Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como crimpar um conector RJ45 na ponta de um cabo de rede. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cabo de rede, onde a gente vai colocar o conector RJ45, tem dois conectores RJ45 e um alicate de crimpar. Esse alicate aqui é essencial, você não tem como crimpar sem esse alicate, então obrigatoriamente você vai ter que ter um alicate desse. Você observa que o alicate, nessa parte aqui, você tem uma ferramenta de corte, você colocar o teu cabo aqui, ele corta o cabo, essa parte aqui onde você vai enfiar o conector, para ele crimpar o conector, ele vai fazer a crimpage, e esse aqui é o desencapador, você observa que ele não fecha totalmente as duas lâminas, e ele tem do outro lado um espaçador, observa. Então ele serve justamente para isso, para você desencapar, você enfia o teu fio por aqui, e ele bate ali naquele outro lado, que é exatamente o tamanho correto que você precisa para fazer a crimpage, ele vai decapar o cabo aqui, e vai deixar exposto o fio, que é exatamente a parte que vai precisar para entrar aqui dentro, só o fio, e a parte da capa fica mais ou menos limitada aqui, onde você vai fazer uma tração com um alicate crimpar, ele vai crimpar essa área aqui, vai pressionar o cabo, vai prender, vai dar uma tração aqui no cabo, e aqui ele vai crimpar os contatos. Então agora a gente vai decapar o cabo, então você vai usar essa parte aqui da ferramenta, você enfia o teu cabo todo aqui até o limitador, aí o que você vai fazer? Você pode muito bem simplesmente pressionar isso, que ele faz a crimpage correta, ele faz a decapagem corretamente, mas existe o risco dessa lâmina pegar o fiozinho lá de dentro, então eu não gosto de crimpar isso direto, a maioria das vezes sai direitinho, mas ele sempre dá um talho na capa do fiozinho lá de dentro, então eu prefiro dar uma leve pressão nele e girar ele na lâmina, aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um suco e não tem perigo de, olha lá, ele cortou certinho, não tem perigo de cortar esses fiozinhos aqui ou cortar o encapamento desses fios, então eu prefiro fazer dessa forma como eu mostrei, dá uma leve pressão e gira, você arranha só a superfície da capa e ele sai. Agora a gente vai separar os cabinhos, os pares, para facilitar a entrada dos cabos no conector. Então agora a gente vai separar os cabos, desenrolar eles, para facilitar a colocação dentro do conector. E agora a gente tem que observar o padrão que a gente vai utilizar, você tem dois padrões, que é o T568A e o T568B. Se você está usando o seu cabo de rede para ligar o computador a um roteador, você tem que usar o mesmo padrão nas duas pontas, então se você está usando o padrão A, você vai ter que botar na outra ponta o padrão A. Se você for ligar um computador a outro diretamente com o cabo, aí você usa o cross, aí você usa o padrão A numa ponta e o padrão B na outra, mas não é o nosso caso, a gente vai ligar um computador a um roteador, então eu tenho que usar o mesmo padrão, então eu vou usar o padrão A, então eu tenho que fazer o padrão A numa ponta e o padrão A na outra ponta. Observa que a distância ficou certinha, né? Você pode observar que o final do cabo bate certinho com o final do conector e o encapamento fica mais ou menos na metade, que é onde essa partezinha aqui, ela afunda e pressiona esse cabo para ele não ter perigo de escorregar. Ele fica agarrado e as pontas crimpadas. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que alinhar as cores do cabo em paralelo, de acordo com a categoria que você escolheu, o padrão que você escolheu. Então se você for padrão A, ele vai começar com verde claro, que é esse aqui, depois o verde escuro, o laranja claro, aí o azul escuro, o azul claro, aí vem o laranja escuro, o marrom claro e o marrom escuro. Então a gente tem que botar isso na linha, lembrando que o pino 1 é esse aqui. Então é daqui para cá, nessa ordem das cores que eu falei. Depois eu vou botar o gráfico zinho das cores aí, a tabelinha com as cores. Observa que esse pino, ele fica para trás. Então esse pino aqui, ele fica para trás. Você olha ele assim de frente. Esse aqui é o pino 1. Então você começa lá com o pino 1. Então você vai pegar o primeiro cabo, o primeiro fiozinho do par, é esse aqui. É o verde claro. O segundo é o verde escuro. Então é esse aqui, vem nessa sequência. Agora você pega o laranja claro. O laranja claro está aqui. Aí vem o laranja claro. Depois vai vir o azul escuro. Ele vem aqui. Aí o azul claro. Depois vai vir o laranja. Depois o marrom claro e o marrom escuro. Esse é o padrão A, 568A. Então você observa, está tudo na sequência. Conferindo aqui. Verde claro, verde escuro, laranja claro, azul escuro, azul claro, laranja, marrom claro e marrom escuro. Então você põe tudo junto, apertado assim, mantém paralelo tudo junto. E ele vai entrar assim. Você aperta bem. Está tudo muito alinhado. Você vai entrar com ele assim. Ó, o pino está para trás. E pressiona bem para que todos os fiozinhos batam lá no final. Porque esse dente aqui vai descer e vai promover o contato. E aqui vai descer esse pininho aqui. Vai travar alguma coisa. Então confere tudo para ver se está tudo corretamente. Ver as cores, se estão batendo corretamente e se todos estão encostando lá no fundo, antes de proceder a climpagem. Fazer a decapagem. Coloca o cabo aqui nessa parte. Passa pela lâmina. E ele vai até o limitador aqui. Aí você faz só uma leve pressão. E gira. Você observa que ele desencapou. Sem pressionar totalmente. Porque ele não tem o risco de você cortar o cabinho. Pino para trás. Já está todo ordenado, né? Na cor correta do padrão A. Você vai empurrando ele lá para o fundo. Aí verifica se todos chegaram lá no fundo. Está todo mundo lá. Essa parte aqui está mais ou menos nessa distância. Aqui vai descer um pino que vai travar o cabo. E o filtro foi lá no final. Observe aqui. Dá para ver daqui, ó. Olha o fio marrom. Foi até o final. Se estiver tudo ok, confere as cores. Está tudo certo. Aí você pode proceder a climpagem. Climpar nada mais é. Depois que você colocou o plugue, você vem aqui com essa ferramenta. Esse pininho vem para baixo. Você enfia ela aqui. Vai até o final. Observa aqui. Aí você vai apertar isso aqui com força. Aí quando você apertar isso, esses pininhos vão baixar, ó. E vão tracionar o cabo. Aperta isso com força. E aqui, ó. Esse pino tracionou o cabo. E esse aqui crimpou, né? E fez a... O contato com os fiozinhos lá. É, só pode observar ali, ó. Dá para ver claramente. É o triângulozinho de plástico que a gente empurrou para baixo. Travou o cabo para que ele não fuja mais. Né? Não escorregue mais. E aqui está os contatos todos feitos. Dá para observar aqui o pino... O pino não usado e o pino usado. Dá para ver os pininhos que afundaram, ó. Ali, ó. Então é isso, pessoal. O cabo está pronto. Já está com os dois conectores. Todos com padrão A, né? E esse tipo de conector, diferentemente da fêmea, né? O RJ45 macho, ele não pode ser reutilizado. Então, se você errar isso aqui, você vai ter que cortar o cabo e fazer todo o processo de novo. Não dá para reaproveitar, porque esses pininhos aqui, eles abaixam. não tem como voltar mais. E aqui também tem um pino de trava, que ele também baixa, não tem como reaproveitar. Mas é isso aí. Obrigado, hein? Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar aquele like e se inscrever no canal. Obrigado.